Pega aí, Carola! Pega o galho, Carola! Olha aí na tua cabeça, Carola! Pega aí, Carola! Pega! Olha o Joe, Carol! Pega, Carol! Já parou! Olha o Joe, Carol! Quanto conheceu a Carla? A Carla era desse tamanhinho, Joe? Eu acho que até era menor, dona Angelina, porque o Cacau tinha três anos... Pá, se o Cacau tinha três, a Carla tinha um! Era menor! Claro, quando o Cacau tinha três, o Mano tinha... O Cacau tá com quanto agora? Vinte e... Não, o Mano tinha um, então a Carla era neném, quando o Mano tinha churrasco aí... Fala, Ederaldo! Onde é que tá o churrasco, Ederaldo? Quase pronto! Tá quase... Não tá tomando cerveja, né? Oi, Ederaldo! Não tá tomando cerveja, né? Ah, isso mesmo que é pro churrasco, isso aí é bem feito! Olha só o churrasco do Ederaldo aí, olha só, tá bonito! Fiz ali no meio do... Olha a chefia ali, ó! A chefia cercada ali, ó! Apresenta aí, Edmilson! Nesse momento estamos aqui com a classe alta, a nossa diretora... Superintendente do departamento pessoal, Edson... Com o nosso querido Neila Torraco, com a nossa... O que que você vai fazer com o jogo, Sérgio? Outra coisa! Ah, discurso! Nosso amigo cabeça aqui, Neila Torraco, mistura com... Sócio da Ilha da Pistada... O que o senhor achou da partida? Outra coisa! Outra coisa! Meus amigos da Rádio TV Sérgio, estamos presentes aqui... Mais uma partida muito decisiva para o Sérgio! Entra em campo o time do Sérgio, que já está presente... O árbitro apita e a bola branca, está rolando... Uma vai, Alvoral, vamos com a Edson! Edson, a bola parou, deu um toquezinho pra trás... Caiu pra Ederaldo, Ederaldo, pra Dionísio... Chegou na boca do golfe... Perfeito, o outro, já vendo? Preparou, vai cruzar, cruzou... Doutor Moisés, o policial do lugar... Eu não vi nada! Eles estão presidindo as vezes... Estupam os portéis da Cidadela do Cláudio! De quem foi o gol, Edmiss? Doutor Moisés! A mídia ainda está balançando, balançando! Doutor Moisés, eu estou pela ponta direita... Sem ninguém, veste platôs e o goleiro... E meteu o perfil na rede! É rua! Agora, Tiago! Prepara minha carta de demissão, que estão demitidos! Demitidos! Olha, eu vou mostrar pra ele quando ele vem em casa! Agora eu quero ver! Pedindo carne no Ederaldo, todo mundo de prontidão... Aí esperando que o Ederaldo vai dar uma lasquinha... Estão ali olhando pra aquele churrasco e... Todo mundo faminto! Aí vem o Ederaldo... A pose do assador ali... Cortando a carne... Jô, não atrapalha, Jô! Ele está atendendo as crianças, Jô! Jô vem atrapalhar o Ederaldo... Tirando um churrasquinho ali para as crianças... Vai lá que o Ederaldo corta lá... E dá um pedacinho para cada uma! Todos! Pessoal todo avançando aí no churrasco! Aí, Valdeci! É, né? Tu tá de garçom? É, mais ou menos! Mais ou menos isso? O Ederaldo é o assador... O Valdeci é a garçonete! O Edson é o provador! O Edson é o provador, é! O Valdeci tá mais pra garçonete do que pra garçom! Ah, é? E a Alda tá lá só num Guaraná porque não come carne! Fazendo propaganda pra Brema, ó! Ah, é? Ainda bem viu, Valdeci! Quanto tá ganhando aí, Alda? Pra essa propaganda da Brema, hein? Olha o frio! Essa onda pega, hein! Mas não esquentem a cabeça... Que essa semana nós vamos ganhar! Essa semana que vem já é nosso jogo de novo! Sem dúvida nenhuma! É semifinal! Claro! Vai ficar oito times! Logo, logo após a partida o Cidio se reúne para uma confraternização aqui presente, todos os atletas após o jogo... O jogador aí não se alimenta, esse ó! Tem que ganhar mesmo! Sabendo que a partida foi uma partida que levava a classificação, então o Cidio resolveu perder para classificar o melhor do campeonato! Olha lá o Valdeci! Que sabor que alimenta! Olha o Joe lá! Tá com o olho no espeto inteiro! Meu Deus do céu! Isso parece uma forca, né? Não pode ganhar! Toda rota não... A frota não... É pequenininho! Ele será tratado por muito carinho... Gritado então, não quer dizer assim, carinho? É! Olha lá, o meu ali ó! Dele e farinha! Ó! Isso não se faz! Botando farinha fora! Toma! É barato! É barato! Vai no barato! Sai do teu banco, meu! Ó! Vamos ver se é o primeiro! Mais quatro! Aqui! Aí vai! Não, não! Para ela! Para! Olha o Joe se escondendo ali! Olha o Joe se escondendo ali! Olha! O outro está com a... A Chaira! Eu tenho uma dessas que tem a Chaira junto! Olha o meu dedo! Olha o outro jogador aí! Tem que comer bastante para ficar forte! Quer dizer, um apanhando! Ei! Já malhou! Já malhou! Já malhou! Já malhou! Não! 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 Faca, Gerão! Faca aí! Faca aí! Olha o Joe com mais! Retirado lá e o Além do Luiz! Lethar com mais! Hummm! Achei! A senhora tá com sede! Tá com sede? Eu já tô com sede! Então pede dinheiro ao outro Burger! Pede dinheiro... Pede dinheiro lá para a Aldo! Vai lá comprar um refír... Não! Eu tô com essa melecada! Não tem mais refri ali? Toma limpa com papel! Tem papel na mesa! Carol ali, como sempre, acompanhando tudo. Dele, Guaraná, ou Fanta, sei lá o que que toma. Um bate-bola ali com o nosso goleiro, Edmilson. O que que foi? Eu tenho a porta! Você queria ter remédio de x, rapaz. Vá! Não, 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 não! Volta, volta, volta! Rimei! Agora não adianta. É o primeiro que faz. Agora não adianta. Valeu o primeiro. Tá muito baixinho pra te ouvir. Até baixinho, meu Deus. Vá, só esse pedacinho que tu vai comer, Álvaro? Ó! É, agora só... Aí o Carlos, o organizador do jogo... ...do jogo aí do campeonato. Uma provadilha. Ó, é o Emanuel aí também. Provando churrasquinho do Cid. Tá bom o churrasquinho, Emanuel? Muito bom. Tá bom? E aí, Carlos? O teu time de primeira se desclassificou? Tá de boca cheio, Carlos. O Cid, D'Angeloza, é o único time que dá. Nossa, é o melhor time. Só que for ser político, mas é então o Cid ganhado. Ah, é? O que é que foi, Edmilson? Ei, Edmilson? O que é que tu disse aí? A única típica, apesar de uma derrota melhor, o campeonato tem, tem o olhador, doleiro menos guardado. Cidadinha e Paralamas, novembro e dois FM. O Beco, a música do Hamilton, do B Ribeiro. I'm two sexy, right set, Fred, Razor, love to you, hate you. 12 e 15, bate logo na cidade. A pergunta é a seguinte, você é a favor ou contra a pena de morte? É Saregal 233 4855 até às 6 da tarde. A sua participação é a sua opinião e é você na cidade. Olha lá, Edmilson. Olha o seu, Edmilson. Olha só, Edmilson. Olha só. Vamos dar. Acho que a gente, vamos ver. Vamos ver. É o melhor time da cadeira. Chegou a hora de ver quem aqui tem mesmo tempo. Olha lá, Edmilson. Escolha entre todo mundo na escola, um grupo de dançarinos bem ensaiadinhos para adoelar nas costas no Ópera Rock. Mas se esses jogadores não pararem de comer, nós vamos acabar perdendo. Ainda mais o Edson ali com aquele barrigão que já tem. Foi que o preparador físico do time disse que ele não tá bem. Ele não tem força suficiente pra jogar. Esse bameiro do solo dá despesa. Esse bameiro do solo dá despesa. Puxa, eu só queria elogiar os zumbins dela de fora. Naquele estilo ciganinha. Tu tem bom gosto, hein, cara? Vai, hein, Ant. Por isso que tu tá com essa barriga aí? Não para, depois a gente pergunta a Marisa desse... Não, mas lá em casa a gente nem come. Eu já estou perdendo a barriga. Perdendo pra não sei aonde. Esse chefe aí tá comendo desde as onze. Agora já é duas e meia.